e não pia o salve brandão e se eu fumar vou ficar mais inteligente cara eu falei problema de ansiedade mano eu falei que maconha ajuda em ansiedade só isso cara tô falando para ninguém fumar e não pô entendeu tô falando só para ele aí que tem ansiedade né mãe aí tem que ir no médico primeiro tal aí o médico vai lá e como recomenda cannabis para o amigo acabou filho agora esse problema dele aí falou que não consegue me já tiver alguém no banheiro foda mané esse cara não pode trabalhar com gente então é o jogo que porra essa maluco é só o vídeo aqui oi tu tinha que olhar né pô meu colega da escola veio fazer o trabalho aqui em casa pediu para tomar banho mano eu vi pareceu amendoim era salgadinho você só viu né e já sentiu o gosto só de você você vê se eu senti o gosto ele tiver com uma menina e dizer que a pica direitinho aí fodeu filho e fodeu filho chegando a morena e fala pô dá para não fazer nada não mas né Ah porque eu só tímido a tira sua timidez não só não tá entendendo o problema que não é só eu meu amigo aqui também é perdeu e ganhou e E aí E aí mas se essa desert fosse só um pouquinho mais rápido e a voz em rindo do problema do cara esse é o edu de você cara é que assim ele chegou e falou não tem um problema com ansiedade na hora da prova da faculdade eu falei não ok eu tinha um amigo que era assim agora ele fala que porra ele tem a porra do pinto tímido que não pode mijar perto dos outros também é complicado viado imagina ó tem uma privada irmão tem uma portinha para você fechar os caralho é nem bd não tô nem nem bd que fala enfim aqueles mictório na parede tá ligado não é nem isso imagina é uma cabine de privado se tiver alguém na outra cabine o cara não mija eu nunca vi isso e aí e aí e nesse mal parado se guerreiro de ficar não mas tem que todo mundo da casa dele sair da casa da casa dele para ele cagar e amanhã tá todo mundo lá churrascão daquele domingão de família tá ligado o bolado demais e aí ele chega lá em todo mundo chega na vó dele povo então queria falar não tá ligado sabe que eu amo a senhora aí mas a senhora vai ter que se retirar aí ó se eu vou tio aí os meus primos aí pai e mãe também ó mete o pé mané quero cagar ah mas é porque não mas vocês estão perto viado vocês estão perto do banheiro eu não consigo cagar com vocês aqui mano isso aí eu nunca vi na minha vida não irmão e que que tu tá bangando o cu de frango e por ah o gazela vem lá cara vem cara aí olha o puta que pariu moleque Aqui. E qual foi o papo a Cláudia amigo aí tem certos problemas vai né serem resolvidos tá ligado E aí E aí Ah yeah manda 10 um pics aí Cláudia só para testar Cláudia tipo assim o cara chegou em mim e falou assim como mano eu tenho problema de ansiedade tipo na hora de fazer prova da faculdade essas paradas falei pô isso é normal tinha um amigo cara assim aí depois ele lança não mal tenho mais um problema foi assim se eu tiver ainda no banheiro e tiver alguém dentro do banheiro eu não consigo mejar porque eu sei que tem alguém lá dentro do banheiro eu falei pô então na casa dele é impossível o cara usar o banheiro ele tem que mandar a família inteira dele para fora para ele usar o banheiro que as pessoas passar perto do banheiro o cara tem o sexto sentido ele sentir a presença velho não consegue é procurando zp mais barato aqui a z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com meu cupom acesse a descrição o cara cara ele tá me esperando para estar tá contra velho e para namorar o olhãozinho vai para o caralho vai cara possível que a 30 partida o cara tá iniciando juntinho certinho velho e a e aí foi derrubada aqui cara olha como eu queria dormir e aí oi 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 olha abordado o quando quando andou agora e e e e e e e Eu tô sem corte aqui, tá fundo. Você vai no certo ou não duvidoso? Ah, meu mouse, cara. Ganhamos! Pede com jeitinho o que eu faço. Mano, o cara tava quicando ali, cara. Não dava nem atirar nele. Eu preciso urgente de outro mouse? Meu Deus do céu. Manela velha não tá fazendo comida boa mãe, não. Caralho, tirei 99 de mulher. Acho que tem um MFB aí. Puxou, puxou, puxou B2. 99 que mais foi. Tá porra. Só eu que tô tomando erro de relatório e tomando desconectado toda hora? Só você, mané. Acho que é um sinal pra você não jogar mais, hein. Acho que tem meio aqui. Eu tô muito cego. Ai, me deu capa, cara. Você me fez isso. Olha lá, tibro que tira a foto do amigo e não atira. Tá, Conec já. Conec B deve aparecer pra tudo, né? Ué, já matou? Não. Poxa, tá dando a baila então, sei lá. Tem um cara rushou, B. Você rushou, você... Aí. Tá meio aqui, cara. Vai, eu não. Tá, mas não é tomar no cu, cara. Meu mal tá falhando, cara. Morreu. Vai matar o mu... Morreu ainda, cara. Morreu ainda, cara.